Bora aprender a fazer quindim comigo? Essa receita eu ganhei de uma amiga, a Adriane, que compartilhou a sua receita de quindim e há muitos anos a gente faz lá em casa. Pra quem não sabe, eu sou aqui da cidade de Pelotas, a cidade conhecida como a Cidade do Doce, os doces tradicionais de Pelotas, que inclusive nós temos a Feira Nacional do Doce, que é a Fena Doce. E aqui a gente é conhecido por esses doces feitos à base de ovos, como quindim. Vem comigo então aprender esse passo a passo que é muito simples de fazer. Essa receita de quindim eu ganhei de uma amiga, a Adriane, e ela liberou pra eu compartilhar com vocês. É uma receita muito fácil de fazer, bem simples, tenho certeza que vocês vão adorar. Pra nossa receitinha de quindim, a gente vai utilizar açúcar refinado, gemas e ovos inteiros, água, manteiga, pode ser margarina se você desejar, e coco ralado. Aqui eu estou utilizando o coco ralado grosso, flocos grossos, tá? Você pode usar até o coco ralado fresco se desejar, tá bem? Pode usar o coco da tua preferência. E aqui eu tenho o glucose de milho, eu vou utilizar a glucose para untar as nossas forminhas de quindim. Se você não tiver glucose de milho, não tem problema nenhum, pode untar com manteiga e polvilhar açúcar, tá? Vai dar certo também. Não vai ficar com aquele brilho maravilhoso do quindim, porque aquele brilho é por causa da glucose, tá bom? Mas vai ficar bom igualmente. Então, como que a gente começa a fazer essa receitinha? A gente vai bater todos os ingredientes no liquidificador, salvo o coco, que a gente só mistura no final, tá bem? Porém, gente, eu gosto de peneirar os ovos bastante. Então, você pode peneirar duas até três vezes para não ter aquele gosto de ovo residual. Porém, vocês sabem, né, que ovos frescos a gente não tem esse cheiro de ovo característico. Também, vocês podem optar por ovos da colônia, ovos da fazenda, digamos assim. Aquele ovo com a gema mais amarelinha. Aí teu quindim vai ficar mais amarelo. Se porventura os teus ovos não forem tão amarelinhos, a tua gema não estiver tão amarela, tu pode colocar umas gotinhas de corante amarelo, se desejar, na hora que estiver batendo aqui no liquidificador, tá bem? Aqui eu peguei uma tigela, uma peneira, e eu vou coar os meus ovos, que já estão todos aqui. Eu vou peneirar duas vezes. Você pode peneirar a quantidade de vezes que desejar. Ó, aqui peneirado. Daí essa parte a gente descarta. E aqui eu vou peneirar mais uma vez, já direto no liquidificador. Ovos peneirados. Agora vai o açúcar refinado, a manteiga e a água. Agora é só bater bem. Prontinho. Eu gosto de coar novamente. Vocês vão dizer, a tuane é a louca da peneira. Mas eu gosto, então eu vou peneirar novamente, tá? Agora vou misturar o coco ralado. Aí é só misturar com a espátula. Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita. Abaixo aqui do vídeo vai estar a receita inteira pra vocês, tá bem? E agora vamos preparar as nossas forminhas. Vou utilizar essas forminhas que são próprias para quindim. Utilize a forminha da sua preferência, tá? E vou untar com glucose de milho. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar essa glucose no micro-ondas, porque como ela é bastante puxa, vai ser mais fácil da gente untar as forminhas. Glucose quentinha, ó. É bem mais fácil a gente trabalhar com ela. Eu coloco um pouquinho no fundo de cada forminha. E aí a gente só unta a forminha. Ó, e com a colher mesmo, a gente vai espalhando assim. Até pegar toda a forminha. Pode ser com um pincel também. Misture muito bem e distribua nas forminhas. Leve para assar em banho-maria, em forno pré-aquecido a 200 graus. Tem que cobrir com papel alumínio por aproximadamente 30 minutinhos. E deixar dourar até o quindim ficar soltando da lateral das forminhas. E aí, estão gostando da receita de quindim? Aproveita e deixe seu like. E se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana compartilhamos receitas novas para você. Retire do forno e desenforme ainda quente. Vou deixar aqui abaixo do vídeo o valor de custo dos ingredientes e o valor que você pode vender esses quindim. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita. Vamos degustar?